Vamos brindar uma palavra legal Que a nossa amizade está cumprindo hoje Porra, eu achei que eu já tinha Não é questão que você já tinha Não é questão que você já tinha, que você fez diferente Entendeu? Eu acho que é um momento legal Eu vou ter que entender a política hoje, entendeu? Sai eleito! Sai eleito! Vamos bater um brinde aqui Vamos bater um brinde, vamos bater Não é besteira não, é uma coisa de fraca menina Fraca! Deixa eu ter umas compras! É só isso da fita, dono Eu adorei vocês todos Só que eu gostei do Rodrigo que ele é, tá ligado? Que merda? Ele é meio homem e meio mulher Ele ama você! Rodrigo! Rodrigo! É o namorado que ele que está falando Ele não vive sem você Eu sou! Ah! Rodrigo! Você veio aqui e falou assim É você o famoso Rodrigo? Não galera! Foi! Agora todo mundo! Gostar de hoje? Caraca! Parou! Ei! Ui! Como gostaram... Não acabou? Vai queimar a cara... Segundo ele, cá Estão falando da tua organização aqui Que louco! É o que? Que que é? Que que é? A organização do meu rodínio Ah, pode... Ok. Ta passe legal. T self? Todo mundo gostou? Éeeeeeeeeeeeeeeeeee! Vai lá. Ó o Nenê. Fus aqui isso logo. Fus aqui! Pura aqui logo! Mas como é que é isso? Minva ela. Hoje eu vou casar, hoje eu vou casar boa. Fus aqui logo.